A CIDADE NO BRASIL 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 Bete, já é mais de meia noite. Vamos nessa? Já vou. Eu não devia ter passado nesse maldito vestibular. Ah, agora vem o noivado com o Deca, a faculdade, ai. Bebe a saideira, que agora é brincadeira e ninguém vai reparar. Já que é festa, que tal uma em particular? Há dias que eu planejo impressionar você, mas eu fiquei sem assunto, vem comigo, no caminho eu explico, vem comigo, vai ser divertido, vem comigo, vem junto comigo. Eu quero te contaminar, de loucura, até a febre acabar. Há dias que eu sonho beijos ao luar, índias de fantasia. Há dias que eu confia, o remédio é o teu mel, eu sinto tanto frio, no calor do rio. Já mandei olhares prometer no céu, agora eu quebro é no grito, vem. Vem junto comigo, vem junto comigo, eu quero te contaminar. De loucura, até a febre acabar. Há dias que eu sonho beijos ao luar, índias de fantasia. É dias que eu sonho beijos ao luar, índias de fantasia. É dias que eu sonho beijos ao luar, índias de fantasia. É dias com azia, o remédio é o teu mel, eu sinto tanto frio, no calor do rio. Já mandei olhares prometendo o céu, agora eu quero é no grito. Vem comigo, no caminho eu explico. Vem comigo, vai ser divertido. Vem comigo. Vem comigo, no caminho eu explico. Mãe, não adianta eu explicar porque vocês não vão entender nunca. Mas eu preciso ir à luta da minha vida, sem a ajuda de ninguém. Não se preocupem que eu mando notícias. Muitos beijos em vocês. Betty. Espera aí. Está viajando sozinha, menina? Estou. Você é de maior? Sou. Quem? Documento? Está no fundo da mala. Me dá seu documento, por favor? Como é que é motorista? Essa fila anda ou não anda, porra? Hoje é. Vai ou não vai? O que há, porra? Algum problema aí? Nada não. Tudo bem. Você não tem 18 anos, hein? Pô, cara. Falta só um mês. Vai com a sala. Para mais. Já não tem 100 dos anos, porra. Alguém. Vitor. Vamos lá. Vamos lá. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo, o ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não canta, pede e balança, meu amor Me avisa e vou por a hora Não lhe me presta as caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas e são tão engraçadas Donas das suas... Ih, Betinha, você por aqui É que enfim que eu te encontrei, hein? Oh, mas o Deca, você não era apaixonada por ele? Ah, eu gosto dele Mas aquele papo de família De que a gente vai casar, vai ser feliz pra sempre Foi enchendo tanto o saco, sabe? Sei lá Gosto muito desse cinza aqui, não Por quê? Não, isso é só a primeira mão Tô pensando em mudar pra azul Ah, Paulinho Sabe quem eu vou procurar amanhã? Hã? Marco Aurélio Quem? Aquele barbu do festival universitário, lembra? Hã Aliás, foi sacanagem dar o prêmio pra aquela música babaca, hein? Mas o cara gostou de mim Disse até que ia transar um lanche de uma gravadora Gravadora? Ô, Bet, você sabe que cidade que você tá? Ué, tô no Rio de Janeiro Na cidade maravilhosa Ah, é? E você já encontrou esse cara aqui? Não, né, Paulinho? Mas eu acabei de chegar amanhã, vou encontrar Que vai encontrar o quê? Aqui o buraco é muito mais embaixo Se você acha que esse cara vai te receber Pode pegar na tua malinha, ó E voltar lá pra Valadares, tá? A barra aqui é muito mais pesada do que você imagina Você pode ser malandra lá, pra detrás dos montes Mas aqui você não passa de uma menininha do interior Menininha não, faço 18 daqui a pouco De menor? Ah, não, meu Deus Eu não vou segurar essa barra, não Pelo amor de Deus Ah, Paulinho, poxa, são só uns dias, vai Hum, me olha com essa cara não, tá? Me olha com essa cara não Qualquer coisa você diz que tá de férias Eu não tô sabendo de nada Que se passa aqui dentro dessa tua cabecinha maluca, tá? Alô Queria falar com o Marco Aurélio É Bete Bete de Valadares Ah, é? Bom, então eu ligo outra hora Ei, peraí, moleque Merda Se eu pego vocês dois, eu esgano os dois Que bicho mordeu? Falou com o tal de Marco Aurélio Não Ficou pra amanhã Ela fala com os dois brigados Na televisão e tornei um viciado Video game Video game Video game Video game E aí, garota, me dá um papel desse aí Sabe que você é muito gostosa De junto com o Codinho Gostosa Babaca Ah, babenta Peraí, peraí, não é nada Peraí, não é nada Peraí, vai, 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 vai Vem cá 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 Soque lá fora E aqui Está tanto o frio Me dá vontade de saber Aonde está você, me telefona E me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrimas O escuro, lágrima O escuro, lágrima Está tudo cinza, sem você está tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você, me telefona E me chama, me chama, me chama Quem é essa garota? Como é que ela entrou aqui, hein? Não, é, não, eu vim com o Lobão Ah, vim com o Lobão É, eu sou prima dele Você é prima do Lobão, né? Vem cá, garota, deixa eu ver pra caixá Vem cá, o Marco Aurélio está aí Quê? Está em reunião? Ah, Angela, por favor, dá um jeito de eu falar com ele Estou mais de três semanas tentando falar com esse cara e não consigo Oi? Olha aqui, ô anjo Eu sei que você não tem nada a ver com isso Agora, você fala pro senhor Marco Aurélio Pra ele se reunir assim com a vovozinha dele, falou? Posso saber o que a rainha do rock andou fazendo por aí esses dias todos? Pô, está mó barra pesada, viu? Estou há mais de três semanas procurando qualquer coisa aí, nada Bete balança Mas nem um gatinho pra melhorar o astral? Não acredito Que isso? Modelo Precisa-se de moça entre 18 e 25 anos De ótima aparência Que queira tentar a vida artística Excelente oportunidade Modelo Isso aí tá mais, é pra revistinha de sacanagem Tá aí Na dureza que eu tô, tô topando qualquer coisa, né? E você vai assim, hein? Ué, tá bom, não? Tá bom, não Tá parecendo trombadinha Só tá faltando um canivete Única roupa que eu tenho, cara Então tá Boa sorte Graças a Deus que só falta o dia de hoje Pra eu me livrar de ser enquadrado como corruptor de menores Ó, vou chegar Se a gente não passar a minha noite juntos Feliz aniversário Tá Tá? Happy birthday to you Happy birthday to you Tchau Tchau! Tchau! Eu preciso encontrar essa gente. Tchau! Tchau! Olha, se lhe forne. Eu preciso falar com você. Qual é o teu nome? Você esteve aqui no dia que assassinaram aquele menino, não esteve? Não, não. Olha, não é por nada, não. Mas é que eu preciso do seu testemunho. Escuta você, você, você... Me dá para... Oi, Marco Aurélio. Tchau. Tchau, oi. Tchau. Estou te procurando há mais de duas semanas. Está difícil falar com você, hein? Tudo bem? Tudo bem. Você é... Betty. Betty, de Valadares. Ah, você é aquela que canta. Pois é. Você falou com seu amigo? Que amigo? Cara da gravadora. Gravadora? Ah, sim. Não, não, não. Eu não falei com ele. Como é que fica? Como é que fica o quê? Você não falou? Quer falar com seu amigo? Quero só vir para o Rio. Bom, eu falo com ele hoje e amanhã a gente almoça junto, tá? Tá bom. Aonde? Tem um restaurante no aterro ali em Botafogo. Restaurante Solivar. Uma e meia da tarde. Tá bom? Combinado. Tchau. Tchau. Boa tarde, boa tarde. Era com você que eu queria falar. Excuse me. Que que o senhor disse? I'm sorry. We don't speak Portuguese. Ah, assim não é possível. Escuta, eu preciso falar com você. Você se lembra do que aconteceu aqui nessa praça quando um pivete foi pisoteado por dois homens? Você se lembra disso? Listen, I don't understand the thing you're saying. Daddy, let's get out of here. Não, só um minutinho, por favor. Espere, é muito importante, por favor. Brasil 8 de janeiro. What if still was you? You're talking to the wrong people, Buster. Ah, tá legal, valeu. Obrigado pela colaboração, meu amigo. Toque qualquer coisa No meio da noite Um amor, hora marcada Você não quer sentar? Fica à vontade, já estou quase terminando Você tem horas? Duas e meia Quer beber alguma coisa? Um Guaraná Eu acho que quem você está esperando não vem É O jeito é pedir outro, né? Você não prefere Comer alguma coisa? Eu só tenho dinheiro para o Guaraná Quer dizer então que Betty veio parar no Rio de Janeiro Essa cidade aqui é muito grande, sabe? Difícil de entrar E esse seu amigo Paulinho, o nome dele? Ele não pode te ajudar em nada? Paulinho? Paulinho está na maior batalha também Meu Deus, será que Paulinho vai estar com alguém hoje à noite? Bom, eu vou para casa Se quiser até lá telefonar, tudo bem Bia, sua casa parece coisa de cinema A única diferença é que ela existe Quando eu for uma cantora famosa Também vou ter uma casa assim Eu vou te contar uma coisa Vem cá Eu acho que você tem uma carinha E um jeitinho de quem vai ser muito famosa Você acha? Acho Não sei porquê, mas acho É uma intuição Mas as minhas intuições costumam sempre dar certo Você não sei qual a moda você for tomar um banhozinho? Meu dia foi muito cansativo Fica à vontade, tá? Se quiser beber alguma coisa Ou ver uma musiquinha Eu já volto, tá bom? Eu já volto, tá bom? Você não vai ligar para o teu amigo? Onde você vai? Por aí Não quer comer nada antes? Fica Fica Hum? Ei O rio nem é tão grande assim Eu sei No dia 8 de janeiro Aqui nessa praça A senhora viu o assassinato de um menino, não viu? Vi não Eu, eu Não, eu tô falando porque Eu vi a senhora Estava presente aqui nessa praça Não Foi a senhora que gritou, não foi? Não, não Fui eu, não Minha senhora, eu me lembro muito bem Eu só queria conversar dois minutinhos com a senhora Porque eu preciso muito dessa informação A senhora pode me ser muito útil Eu não vi nada Estava Eu não estava lá Muito bem, foi a senhora que gritou, não foi? Não Não, 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 não Não era eu Não era eu, já disse que não era eu Eu me lembro que foi a senhora que gritou A senhora estava chocada com toda essa situação Que estava acontecendo Eu não vi nada E a senhora, eu preciso da sua ajuda Eu não tô aqui pra brincar, não Me esquece Eu não tô aqui, eu só preciso da sua ajuda Pelo amor de Deus Eu já disse que não ouvi nada Eu já disse que não ouvi nada Será possível? Ei, o garoto Ei, o garoto Ei, wait a minute, please Ei, wait a minute, please Hello Eu preciso falar com você O que foi? Ué, você fala português? Não, falo japonês Escuta aqui, pera aí, pera aí, pera aí Quer dizer então que Quer dizer então que você é outra pessoa? Ai, cara, deixa eu embora Ei, pera aí Foi muito bom te encontrar Eu preciso falar com você Será que dá pra gente conversar? Conversar o quê? Vem cá, vem cá É sobre um linchamento que você assistiu Como é que você sabe? Eu fotografei tudo E você apareceu nas fotos Bom, o que você quer de mim? Eu gostaria que você visse as fotografias Bom, pessoal, não repara a bagunça Mas a mulher que devia arrumar isso aqui Já não vem há um tempão Ih, mas que barato aqui, hein? É Bonito, né? É quarto, é estúdio É tudo ao mesmo tempo Esse aqui é o Paulinho, amigo meu Oi, como é que é? Oi, como é que é? Tudo bem? Tudo, tudo bem Ai Bete, olha aqui Ih, olha só A senhora é a braga Ah, cadê as fotos? Ah, estão aqui, ó Toma aí Agora, eu só gostaria que vocês não comentassem nada com ninguém Ah, não, nem pensar Por mim, eu nem olhava pra isso O que você vai fazer com elas? Bom, ainda não sei É preciso denunciar Eu nunca vi nada tão violento É, se eu fosse você, eu entregava pra polícia Não, não adianta nada O sujeito é um figurão Por isso abafarão o caso Agora, eu não posso aguentar essa barra sozinha Eu preciso de outras testemunhas É Tudo bem, mas você não vai me meter numa fria, né? Não, claro que não Ah, gente, vou mudar de assunto Olha aí, tanta coisa legal pra gente curtir Olha que foto bonita Deixa eu ver De quem que são essas fotos? Ah, isso aí são fotos de amigas minhas Pra distribuir em agência de publicidade Barato, né? Se bem que podia arrumar um bico desse pra mim, hein? É Se você quiser, a gente pode fazer uma série Não tem problema Com ou sem roupa? A gente pode começar com roupa Ah Ih Ih, rapaz, peraí O nível aqui é outro, não é assim não Mas se você quiser, você me fala Que a gente pode começar agora Ah, tá bonito assim Tem que escovar mais Abaixa pra eu ver Abaixa Isso Ah, ficou ótimo Isso Deixa eu ver Abrindo assim Isso, tem que ficar bem aberto, tá? Bem aberto Que fica bonito Isso Agora balança assim Isso É Cuidado, agora vem cá Tem que fazer uma coisa Olha aí, pessoal Tá tudo pronto aí Vocês estão prontos? Abre bem o decote Já tá bem Pera aí, para de falar, vai Tá Tudo pronto? Vamos lá, vamos começar Vamos Isso, vamos lá Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete balança, meu amor Me avise por, por a hora Não lhe empresta as caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas Donas das suas salas Hoje segui a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete balança, meu amor Ó, e tem mais uma, hein? Oba! Ô, rapaz, e aí? Tá sumido? Pois é Não vem mais à praia? Não, eu não posso vir à praia não, rapaz Não sou vagabundo que nem você Tô trabalhando o dia inteiro, fotografando Que que é isso? Ah! E você? Que que é isso? Tô com uma super banda aqui na praia Me vem com esse papo? Aí, aí, tudo bem? Altos músicos Oba! Deixa eu te apresentar Essa daqui é a Bete Tudo bom? Como é que é, Bete? Tudo bem? Ela chegou agora há pouco tempo no Rio também Ela tá trançando música E tá querendo se enxertar também Ai, mesmo? Como é que é? É do meu então, né? Pô, apita no histórico da gente amanhã Ah, legal, vou sim Vem cá Tem uma bacaninha lá? Bacaninha? Rola assim, faz isso Olha como é que é, rapaz Olha lá, velado Hum, rosa O que é isso? Paulinho Cara Beca Que que você tá fazendo aqui? Bete Você ficou louca? Porra Que sacanagem daquele cara E lá em casa, como é que tá, hein? Teu pai tentou comprar todas as revistas O Almir conseguiu uma Foi a conta Ai, meu Deus Deve tá todo mundo lá Achando que eu tô por aí Esquece isso, Bete Volta comigo Olha, a gente casa E fica tudo bem Que loucura Você saiu daquele jeito Ninguém entendeu nada Teu irmão queria pôr a polícia atrás de você Teu pai é que não deixou Deca, eu não quero voltar pra Valadares Eu quero cantar Mas, Bete Você cantava todos os sábados no Bar do Tonho Era a sensação da cidade Sensação de Valadares? Não adianta Vocês não vão entender nunca Oi Eu esqueço tudo, Bete Esquece o quê? Você não é exatamente o modelo de noiva ideal Noiva Que noiva, Deca Quem foi que disse que eu quero ser sua noiva? Mas a gente se ama, né, Bete São três anos de namoro Tá Também gosto muito de você Agora casar? Tá, tudo bem A gente volta, dá um tempo Espera as coisas se ajeitarem Deca Nosso tempo acabou Ficou lá em Valadares Não dá mais Você quer algum recado? Lá pra tua casa? Queria só que você não dissesse onde eu tô, tá? Tudo bem É ficar bem atrás de você, de você Eu vou indo Tchau Tchau Tchau, Paulo César Valeu Contra a caretice Não há caretice que dê jeito Pídeo 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 Então Sonhos já não servem mais Me livam ao vídeo da TV O它o Pídeo 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 Cadê, Bete? Pídeo É coisa pedra Muito Cuira Não, da coadora Você não sabia que mineiro, quando vem pro Rio, descola logo um canto? Se fosse assim, eu ia ter lá, hein? Lá vai adorar, tia. Tá legal. Vai ter lá. Um abraço. Filho da puta. Mentiroso. Boa publicidade que você foi arrumar pra mim, hein? Escuta aqui, minha irmã. Você não disse que eu podia transar qualquer coisa pra você? Porra, pintou uma revista legal. Pintou uma grana legal. Você queria que eu fizesse o quê? Que jogasse a grana pro alto? Grana, é? Que grana? Aqui, ó. O cachê pago no ato. Precisava inventar essa história de publicidade, hein? Ah, que inventar o quê, Beth? Você até é doida. Porra, bicho. Não dava pra avisar? Não, não dava pra avisar. Eu só vim aqui pra entregar essa merda desse cachê e te dar um toque que pintou um comercial. Se você quiser. Porque é pegar ou largar. Como assim, hein? Um comercial de jeans, aí... E os caras estão te querendo pra tua pagada. Quando é que é? Amanhã. Mas os caras querem te ver hoje. Olha aí, Tião. Apaga o serviço e liga o ambiente, tá? Ótimo. Isso, perfeito. Vamos lá. Ótimo. Peraí, peraí, peraí. Eu vou mudar. Genial. Ó, barriguinha pra dentro, bundinha pra cima, clima de panela, Beth. É assim, óh. Olha a mão no produto, rapaz. Sai daí, ô canalha. Ótimo. Só um minutinho que eu vou medir ao doge. Ok? Tá legal? Tá, tá ficando legal, sim. Tá bonitinha. Se preocupa, não. Ai, que loucura esse comercial. Ai, que loucura o quê? Você foi demais. Você foi brilhante. Você vai me deixar maluco. Bom, vamos lá. Tchau. Vamos lá. Bete, abre a porta, sou eu, Paulinho. Bete, abre a porta. Bete, abre a porta. Bete, abre a porta. Pode arrombar. Boa, seu Paulinho. Se você não tem força, vai chamar alguém para te ajudar. Dificando, estou transcendental. A hora passa, a hora passa, o trem passou. Fale disso, não vou te enganar. Mas o que está acontecendo? Mas que barulheira é essa, hein? Vai de novo. O que está acontecendo? Querem derrubar o prédio? Não, é só a porta. Por que não chama o chaveiro? Ah, ela está trancada por dentro. Ela pode ter tentado o suicídio. Deve estar morta. Dedicando, estou transcendental. A hora passa, a hora passa, o trem passou. Fale disso, não vou te enganar. Fale disso, não vou te enganar. Aí, estúdio A, rapaziada, estúdio A, estúdio A, estúdio A. E aí, Vitor, como é que é, cara? Tudo bem? Tô com uma banda armada aí, cara. Tu precisa ver. Tá pesada. Você dá um toque no Tony, Vitor? Tá legal. Só que agora vai ser um pouco difícil, porque o Tony tá sem tempo. Eu acabei de levar um papo com ele e ele tá no maior sufoco. Sabe como é, né? Ele tá muito preocupado com a formação dessa nova banda que ele vai montar. Tem o Guanabara no saxo, o Jaburu, só que o pessoal tá pesada. Ih, banda armada, Vitor. Tá com nada, bicho? Pois é, o problema da gravadora é só esse. Eles tão precisando de uma cantora e não pinta. Ele não pensa em mais nada, cara. Cara, o ensaio ontem foi ótimo. É verdade, é? Pô, pintou uma menina lá. Você precisava ver. Canta de montão. Ela rara. É mesmo? Então dá um toque nessa guria pra mim. Manda ela passar amanhã lá no estúdio pra fazer um teste. Olha, eu não vou esquecer do teu lance, irmão. Não esquece de falar com o Tony. Cortei uma bobeira num bar de Ipanema. Quando lá na área pintou umas cenas. Me disse que através de um simples telefonema. Resolvia meu problema. Queria me abrir as portas da fama. Trazer todos os gatinhos para a minha cama. Me descolava pra ser atriz de novela. Pegava meus poemas e fazia um best-seller. Em troca disso tudo ele pedia só Um pouco de leite e pó Para fazer uma papo Então lhe dei um papo Ele se dissolveu Pois é que nem cenas, luxe nacional Era uma cena viciada em Mingau Pois é que nem cenas, luxe nacional Era uma cena viciada em Mingau Para, para Curtia uma bobeira num bar de Ipanema Para, 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 para Não, Bete, não Mais suave Mais leve Não, não Chega, para, chega Música pra garotada Tá? Vamos fazer outra vez Olha aí Vamos lá, outra vez Mais leve, mais simples Mais suave Música Curtia uma bobeira num bar de Ipanema Quando lá na área pintou um mecenas Me disse que através de um simples telefonema Resolvia meu problema Curtia uma bobeira num bar de Ipanema Quando lá na área pintou um mecenas Me disse que através de um simples telefonema Resolvia meu problema Queria me abrir as portas da fama Trazer todos os gatinhos para a minha cama Me descolava pra ser atriz de novela Pegava meus poemas e fazia um best-seller Enxogar disso tudo ele pedia só Um pouco de leite e pó Para fazer uma papo Então lhe dei um papo Ele se dissolveu Pois este nem é apenas o sinacional Era uma escena viciada em Mingau Pois este nem é apenas o sinacional Era uma escena viciada em Mingau Acho melhor você esquecer isso Eu não posso O caso foi arquivado e eu tenho as provas Que provas? Você tem as fotos do tumulto Isso não prova nada Na multidão não existem culpados Ah é? Então que tal você dar uma olhada nisso? Você não vai expor isso, porra! Eu vou expor sim E os negativos já estão com outra pessoa Moleque! Não mexe nisso senão vai feder, hein? Um bom cheiro não é meu No fim eu fiz essa cagada, meu irmão E eu já arranjei um jeito de mostrar isso Pense bem Você vai se meter em encrenca Com essa gente não se brinca Ou melhor Com vocês nunca se brinca Você é esperto Mas não tente bancar o herói Eu sei o que eu estou fazendo Vai se dar mal Tua cabeça é a tua sentença Curti uma bobeira num bar de panema Quando lá na área pintou o mecenas Me disse que através de um serviço telefonema Resolvia meu problema Queria me abrir as portas da cama Trazer todos os gatinhos para a minha cama Me descolava pra ser atriz de novela Pegava meus poemas O que está acontecendo aqui? Parece que houve mudanças Cadê o Rebu danado? Ele pedia só Um pouco de leite em pó Para fazer uma papo E o que eu sou o vento Quem mandou para essa merda? Quem mandou para essa merda? Filho da puta! Que isso menina? Quem você pensa que é? Quem eu penso que eu sei o que? Sou eu! Coisa que não deve se interessa muito, né? Porque eu não dei pra você pra cantar nesse conjunto, né? Para! Acontece, mano! Porque eu não canto por baixo, não! A minha voz sai daqui, ó! Para com isso, menina! Tire essa mulher daqui! Você quer parar? Quer parar, senão eu quebro esse estúdio, hein? Pô! Eu acho que você devia quebrar o estúdio do Tony, malandra! Não me fala nesse cara! Não me fala nele! A vontade que eu tenho é de matar esse filho da puta! Bom, pior que ele não imagina a toca que marcou, né, não? Olha o passarinho! Aqui! A Metro Golden Meier apresenta Leões em Fúria! Quer parar de brincar, Rodrigo? Tô falando sério! Peraí, peraí! Quem que tá brincando? Que saco! Para, para, para! Espera um pouco, fica calma! Que que é isso? Ah, peraí, calma! Para! Calma, Beth, calma! Quando a gente trava Pinta um lance a mais Não é só o sexo Que nos satisfaz, meu amor Rola um papo, amigo Que me faz pensar Quando estou contigo, venha, quero mais estar Vamos, sempre juntos Juntos, nós seremos muito mais Vamos, sempre juntos Juntos, nós seremos sempre um lance a mais Engraçado como é a vida, né? Quando se pensa que está conseguindo Vem sempre uma pessoa e, pá, te puxa o tapete Mas essa pessoa, às vezes, não sabe o quanto está te ajudando Porque é só dessa maneira que você cresce É só dessa maneira que a gente cresce Desde que você chegou, eu tenho uma coisa pra te falar Eu resolvi reunir a imprensa toda Eu vou expor aquelas fotos no peito Eu gosto de você porque você é doido Madrugada Azul sem luz Dia de brinquedo Linda assim me veio E eu me entreguei Inocente Mentir Como um selvagem Como um brilho esperto Nos olhos de um cão Amor, amor Diz que pode ver mais morte pelas costas sem querer Amor, amor Assim como um leão caçando medo Meu caminho nesse mundo eu sei vai ter Um brilho incerto e louco Dos que nunca perdem pouco Nunca levam pouco E se um dia eu me der bem Vai ser sem jogo É Um, dois, três, quatro Amor, amor Fiel me trai minha zeda Minha dor se faz viver Amor, amor Eu quero só paixão Fogo e segredo Tá demais, Bete Você vai dar nós Será que o Tony vai deixar eu cantar, hein? Ah, o Vitor fez a cabeça dele já Gostou da música? Não, tô batendo palmas só pra não deixar sem graça Esse aqui vai ser o presidente do meu fã-clube, ó Oba Escuta, Bete Eu preciso te contar a loucura que me meti A denúncia está feita E por que você não fez isso antes? E qual o motivo dessa exposição? Bom, o motivo dessa exposição eu resolvi fazer aqui justamente na pracinha onde aconteceu o assassinato Porque a maioria das pessoas que se encontram aqui, inclusive estiveram presentes E não foram capazes de fazer absolutamente nada Então esse tipo de coisa não pode passar impune, não As pessoas passam Acontece o assassinato e ninguém faz nada Existe a inércia, o individualismo está cada vez maior Todo mundo com muito medo de se envolver E você não tem medo do que isso possa lhe trazer depois? Não, eu não tenho medo, não Eu não tenho medo porque eu acho que eu tô crescendo como ser humano fazendo esse tipo de trabalho E eu acho que a gente só conquista a liberdade quando não tem mais nada a perder Tudo azul no céu desportado E a alma lavada sem ter onde secar Eu corro, eu berro Nem dopante me dopa A vida me invaida Eu mereço lugar ao sol Mereço ganhar pra ser Carente profissional Carente profissional Se eu vou pra casa vai calzando um pedaço Se eu fico eu venço, eu ganho pelo cansaço Dois olhos verdes da cor da fumaça E o veneno da raça Eu mereço lugar ao sol Mereço ganhar pra ser Carente profissional Carente profissional Como é que é? Vamos rato aí com a sua figura Vamos lá, vamos em cima da raça Vamos lá, vamos lá Mas esse menino não vai cantar mais uma música? E é tudo piada Tudo piada Eu mereço lugar ao sol Mereço ganhar pra ser Carente profissional Carente profissional Bete Ai, sou eu? É, olha, o negócio é o seguinte, Bete O programa tá atrasadíssimo O Timinho só vai cantar essa Não vai dar pra você cantar hoje, tá? Porra, Vitor Tava tudo combinado É, eu sei, minhaquinha Mas fica como outra vez, falou? É, eu sei, minhaquinha Sabe essa coisa que faz com que a gente acorde, respire, que faz com que a gente seja delicado, vire um bicho? É esse o caminho. Você acha que você pode ser feliz sozinha? Você acha que você pode viver sem teu sonho? Tem que saber dosar. Não é tanto o coração, não é tanto a razão. Vai, Beth, acredita em você. Você pode conseguir. Eu ganhei todas as lutas da minha vida. Mas perdi todas as vezes que eu não lutei. Ai, sei lá, Paulinho. É muita areia pro meu caminhãozinho, sabe? Ah, Beth, que isso? Isso é jeito de você falar? Ah, só quero trabalhar, sabe? Fazer o que eu gosto. Parece que é impossível. É, olha, pra você se equilibrar na corda bamba, você tem que cair três vezes. Você caiu uma vez só, já tá querendo desistir? Não tô querendo desistir. Só quero dar um tempo. O que foi? Deu formiga na cama? Pô, que loucura, deu certo a exposição, né? Ah, um barato, porra. Me ligaram, até de São Paulo, dizendo que a notícia estourou, saiu em todos os jornais. Porra, barato. Que bom. Eu preciso falar com você. Claro, fala. Sabe o que que é, Rodrigo? Deu um nó na minha cabeça. Eu resolvi dar um tempo. Dar um tempo? O que você vai fazer? Eu vou pra Valadares. Você ficou maluca? Eu enchi, cara. Sei lá. Betty, deixa de bobagem. O que que é isso? Cadê o teu bique? Ai, eu não sei, Rodrigo. Olha, Betty, não é assim. Você não vai agora jogar todo o teu trabalho pela janela e ir embora? Olha, eu realmente não entendo você, viu? Nem eu. Fica com essa fita pra você. Olha, gente. Olha, gente. Fica com essa fita. Vai sobrar pra mim, não é? Ah, como você quer que eu fique tranquilo? Pinta porra nenhuma! Olha aqui, você, que eu não quero saber. Você vai ter que se virar e arrumar essa música, tá legal? Vai à luta! Você ainda não achou a música, não, Tony? Não, porra, tá enrolado. Não, o senhor não pode entrar, não. Mas eu preciso falar com ele. Não pode! Quer falar com quem? Com você. Você não é o Tony? Aham. Eu quero que você escute essa fita aqui. Quem é você? Você não me conhece, não. Calma aí, Rodrigo. Pera aí, Tony. Quem é esse cara, porra? Esse cara é o amigo do Tininho, porra. Quem é o Tininho, porra? Tininho é o cara que cantou no programa do Calô. E por causa disso ele entra assim, invadindo. Pera aí, quem foi que chegou aqui invadindo? Não tem essa história, não. Dá uma fita aqui que eu vou levar pro Zé Carlos. Não, eu não vou ter tempo. Você tem que ouvir essa fita, Tony. Deixa a fita aqui. Quando eu tiver tempo, eu escuto. Cara, é só uma música. Tá bom, deixa a fita com o Zé Carlos que eu vou ouvir lá dentro. Porra, esse cara tá me enchendo o sarto. Você também precisa dar uma força pro cara, né? Que força? Eu não vou ouvir fita coisa nenhuma. Eu vou almoçar. Tchau, daqui a pouco eu volto aí. Tchau, daqui a pouco eu volto aí. Não sei. Eu não sei. Tá faltando alguma coisa, entende? Tá faltando alguma coisa. Eu não sei o que que é. É, não sei o que é essa música, não. Será, vai. Entra aí, Zé Carlos. Zé Carlos. Zé Carlos, volta essa música. Deixa a fita rolar. Calma, Zé Carlos, cadê você? Não, volta. Pera aí, que não é essa música. Volta a música anterior. Deixa a fita rolar, rapaz. Deixa a fita rolar, espera aí. É aquela música mesmo? Deixa você ter gosto, não. Calma, calma, pera aí. Por que parou, porra? É pra parar ou é pra continuar? Madrugada, azul sem luz, dia de brinquedo, linda assim me veio, eu conheço essa voz. Inocente, mente, como um selvagem, como um brilho esperto, nos olhos de um cão, amor, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, amor, assim como um leão caçando medo, Meu caminho nesse mundo, eu sei, vai ter um brilho incerto e louco, Dos que nunca perdem pouco, nunca levam pouco, e se um dia eu me der bem, vai! Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, Amor, amor, assim como um leão caçando medo, amor, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, amor, Eu quero só paixão, jogo e segredo, amor, 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 Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, 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 Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer. Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer, Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete e balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas e são tão engraçadas Donas das suas salas Tchau, tchau Tchau, tchau